1, GO! Aí, óbvio que não foi. O que você passa? Desce mesmo, f***. É, bom, gente, é isso de mim, valendo o retorno do Zé. Fazia tempo que eu não via ele com o Natsu. Quanto o Natsu? Quanto o Natsu? Quanto o Natsu? E, cara, eu não... Eu tô fã com ele, é... Hoje, sobre isso, cara, eu não conheço o Meta Knight nesse jogo. Tipo, eu não sei... Ele conhece? O Han, que é de amor, hein? Não sei dizer qual que é as piras do personagem nesse jogo. Eu sei que ele tem um tornado e esse negócio mata muito. Ah, eu tô falando diferente do Zé Chupá, só dá um hit. É, tipo, é um hit, mas é um hit muito forte. É um hit. Os ladders, se eu não me engano, não existem mais também, né? Não, eu não discordo com você, mas... Mas, enfim, pra... Mas chega aí, véi. Eu tô ajudando bem. Eu não sei o quão difícil é pro Meta Knight matar, né? Em geral, eu não sei. Bela bomba pra Robbergen. Bonto. Nossa. Não sei se ele deu, ou... Ou só reagiu e deu antes. Caramba. Será que o seu favor desse Natsu querido? Eu acho que esse é o 3D Mark, matou. Dá pra... Ah, ele tinha pulo. Eu não vi que ele tinha pulo. Ele volta. Não, mas então... Mas se ele tem pulo, ele volta, tá ligado? Porque ele pega a bomba. Se ele tem pulo e a bomba tá em mãos, ou não tá no stage, ou na mão do oponente. Bomba na mão no stage, o negócio é difícil. Cara, o Link só morre se ele levar um counter. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Se você tiver esse counter que funciona com counter. Tá trocando. Digo. Ah, sim. É, pode ser oito. Aham. Tá nisso. Cara, o Leon usa muito bem esses spot dodge cancel, tá ligado? Que tipo, o nerd dele, pra quem não sabe, acho que tem 4 frames de landing lag. Ah, sincero, né? Muito pouco. Matou. Como eu falei, ó. Matou. É... Então, tipo... Ele faz o nerd, spot dodge, coisas, tá ligado? Normalmente, outros beat mata. Muito. Isso vai finalizar, matemática leve, e não finalizou. Por pouco. É, bomb chute ali pra pegar os zentos. Para os projetos. Ai... Tem um pérgula só pro outfit. Mas também, pelo menos, ele pegou a bomba. A gente fica pra pegar fora. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Não se arriscou, manda bem. Não tem porque se arriscar. Não tem porque se arriscar. Exatamente. Ai. E auto shield, manda bem. Por favor, por favor, por favor, por favor. Mais um saizinho ali, pra botar um bom dump. Uhum. É, amigo. E nossa, o Leon tá trazendo, é, slowly but surely, sabe? Na partida de volta. Mandou esse cara, ele pulou muito bem. Porque tipo, o tornado com certeza teria matado. A ideia dele foi, vou me detonar pro stage. E com isso, é, eu fico mais cego no metanite. Mas como o metanite acertou, cancelou o knockback. Muito bem, muito bem. Ele defthrow, nossa. Verdade, defthrow, eu acho que morreu. Ele tinha pulo. Ele tinha pulo. Ele sempre tem pulo. A não ser quando ele não tem pulo, mas ele não tem pulo. Engraçado, desesperou, desesperou. Pois é. Não, desesperou, desesperou. 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 Tem a transição aí, por favor. 3, 2, 1, GO! FD, stage bom pro Link. E com o metanite, eu não faço ideia. Como eu falei, não conheço nada do personagem. Ah, eu acho que... Antigamente eu comecei copo de elevar ele pra FD. Hoje em dia eu não sei mais. Antigamente é outro fogo, no caso. Ah. Deveu um pequenino. Ah, eu acho que... Nossa, velho. Excelente tech. Ah, ele não pulou. O metanite usa bem, eu. Toda forma, até então. O metanite deve ser... Eu acho que matou, hein. O cavaleiro é isso aí, né, velho. Não... O cavaleiro é isso aí. O cavaleiro é isso aí. Cara, ele rota de muito, velho. Cara, eu achei esse golpe muito engraçado, velho. Tipo, visivelmente engraçado, tá ligado? É, mas se compara com os antigos, tá ligado? Que é aquele trator assim, pegando no tranco. Eu não ganho o metanite, velho. Eu não ganho o metanite. Eu não ganho o metanite. Eu contei que eu vou ter nada de bom ato no fundo. Ah, velho. Não é que nada ganho do Juro Spin. Isso aí. Dá um ler. Eu não. Você se perde o 3% do personagem, ele não é um leve, né? Mas a metanite é um mid, não é? Cara, eu não sei. Desculpa. Eu acho que nem existe. Eu não fiz meu dever de casa. Eu acho que, tipo... É aquele rolê entre mid e light, sabe? Eu não faço ideia, eu acho que isso, velho. De desfilecedor aqui, eu já bastei. Cara, me desculpa por os light jogarem personagens que não existem. Enfim, partida easy. Nossa, belo ferry. Belo ferry. Me perguntou se o B foi o Optimal Punish. Porque afinal foi o... No Interdimensional Cape. No Interdimensional Cape é um... Tem tipo, um tempo de lag, sabe? Ah, sim. Eles também não conhecem. O link não. Então... Esse golpe pegou na lag ou você pulou? Você viu? Que esse golpe não pega na lag normalmente. Sim. Sim. O link bate no chão e não pega na lag. Sim. O link bate no chão e não pega na lag. É Smash. 23%. Não é nada ainda. E assim... Eu não... Assim... Eu... 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 que quero falar.